J. James, áudio e vídeo J. James, áudio e vídeo E no Rio na luta Só que sou Sandalha e Solida E tristeza no meu coração O que um dia vai se arrepender E vai ser um grande demais pra você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar Meu parceiro Pedro Arueira E vou esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Eu vivo pra você Parque J.R. e meu parceiro João Rosinha, bora Rafaela Foi gratinho e a paixão que senti, queria tanto pra você ser velhinho E depois você me abandonou, e não deu valor Mas só foi, só que sou saudade e solidão, e tristeza no meu coração Vem com o dia mais se arrepender, e vai ser tarde demais pra você E vou esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você E vou esquecer, eu não quero mais pensar em amar você J.R. Ames, áudio e vídeo Hoje tem barra na praça, hoje tem barra na praça Vem com o parede a tua casa, mulher não solta demais Hoje tem barra na praça e tem barra na praça Vem com o parede a tua casa, mulher não solta demais É, é, bom demais, quem não gosta, quem não quer Fico-se parra na praça, e hoje tem barra na praça Vem com o parede a tua casa, mulherada está dançando De pequeno e sutilhão Empilando o rabetal Mas hoje tem barra na prato E tem barra na prato Tem barra na prato E tem barra na prato E tem barra na prato Tem barra na prato Tem barra na prato Mulher gosta de um ar Vamos lá ganhar o vivo pra você Mas hoje tem barra na prato E tem barra na prato Tem barra na prato Mulher gosta de um ar Hoje tem barra na prato E tem barra na prato Tem barra na prato E tem barra na prato Tem biquíni e sutiã, empilando o rabedão Mas hoje tem barra na braça, e tem barra na braça Vem paredão da cana, mulher é gostosa de mais Hoje tem barra na braça, e tem barra na braça Vem paredão da cana, mulher é gostosa de mais Boa noite! Amadei ao vivo pra você Jotas James, áudio e vídeo Vem cá, mais sucesso ao milão! Vem na sangue, olha com nós, que o que será que é chú? E não tem coisa melhor aqui, festa no Jardim do Vem na sangue, olha com nós, que o que será que é chú? E não tem coisa melhor aqui, festa no Jardim do Agarrado com a novinha e vem pra lá, vem pra cá A dança é essa de morte, mas a galera dança O tempo cai e levanta, e tem caldinho de sítio Vem na sangue, olha com a novinha e vem pra lá, vem pra cá A dança é essa de morte, mas a galera dança O tempo cai e levanta, e tem caldinho de sítio Olha se jogando, festa na rosa, vem pra cá Vem na sangue, olha com nós, que o que será que é chú? E não tem coisa melhor aqui, festa no Jardim do Vem na sangue, olha com nós, que o que será que é chú? E não tem coisa melhor aqui, festa no Jardim do É dia 14 de agosto, grande vaquejada no Parque Jurema Fazenda Santa Lugia, tá certo? Lá em Tarnal, você, e Alano Rocha Dário Jaqueiro, Paredão Neto Som Previação de 3.500 reais Organização José Luiz Geri Naldor Bora João Vinguita Jota James, áudio e vídeo Pegar mais sucesso ao vivo Esse porró é muito louco E louco, louco, louco E a galera vem dançar Vem me chegar pra cá Esse porró é muito louco E louco, louco E a galera vem dançar Vem me chegar pra cá Vem dançar, vem gozinho Vem, vem que eu quero ver Vem dançar, vem gozinho Vem dançar, vem gozinho Vem, vem que eu quero ver Vem dançar, vem gozinho Vem, 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 vem mexer É o vivo Aredão dos trios Vem, vem, vem que eu quero ver Vem dançar, vem gozinho Vem dançar, vem gozinho Vem, vem, vem que eu quero ver Vem, vem, vem mexer Vem dançar, vem gozinho 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 Tchau, tchau.